Megaforce, eu apresento a nave de comando Go-Z-Máximo. Pessoal, vamos usar a lápia. Uau, demais! A Go-Z-Máximo é mais poderosa que qualquer coisa que já tenha pilotado. Segura e firme! Pode deixar. Você é o alvo da minha vingança odiosa! Nada pode me deter! É hora de dar tchau! O quê? A caixa de Aurora? Como eles a destruíram? Os Rangers escaparam! Essas detonações são poderosas! Estão vendo os controles de câmbio? Nesta nave pode morfar! Eu saquei desde o começo. Mas em que ela se move? Vamos descobrir. Nave de comando, transformar! Essa nave é um belo avanço, tanto em poder quanto em estilo. Mal posso esperar para ver o que ela vai se transformar. Caraca, está se transformando! É um novo Megazord! Megazord, Máximo! Megazord! Megazord, Máximo! Pronto! Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Megazord máximo, é? Bom, tá na hora de quitar a dívida máxima do Biggs de uma vez! Ataquem! Ataque duplo de espada giratória! Ah! Valeu, Golzi! Essa nova estação é o máximo! Ah, não! Caramba! Por que vocês? Beleza! Vamos acabar com esse cara! Ah! O que foi isso? Vamos ver o que esse botão aqui faz! Canhões máximo de laser no alvo! Fogo! Carga máxima! Ativar! Pronto! Megazord de Golzi máximo! Travar alvo! Carga vitoriosa! Invencida máxima! Ah! Não! Como vamos perder?